E aí, jovens da Game, valeu, Tio Sam, tá de dia, Tio Sam? Não, tá de noite mesmo, mas sei lá, eu ganhei esse óculos, eu tô muito feliz de ganhar da Sara, parece que até que tô muito... Alô, lá, né, cara? Clima meio praiana, agora acho que eu vou gravar só de óculos escuro, que vai ser um trem talvez mais engraçado, mas talvez também eu não consiga enxergar o jogo direito. Parece que alguma coisa acontece quando eu levanto, eu enxergo melhor, talvez, não sei, vamos tentar. Bom, agora a gente tem que sair aqui do rolê de Poltown aqui, a gente tem que devolver o bicho, né? A menina tá atrás do Pokémon dela, a menina teve o Pokémon roubado pelo Team Skull e tudo mais. Se você é novato nesse canal, não faça isso, meu amigo, não comece 2017 sem estar inscrito aqui no canal, Tio Sam. Se você já é inscrito no canal, verifique, às vezes se inscreva e inscreva de novo. Olha só, vai rolar um treta aqui com aquele cara do Resident Evil! Tio Sam, tá na hora de tirar o óculos já, não sei, calma aí. Ahn... Eu tenho que te agradecer por isso? Que é o... Olha o bichinho, esse bichinho é meio do mal, né, velho? Ahn... Bom... Acho que você deve ter ficado, tipo, né, com muito medo e tal, tipo, da morte e tal. Mas eu tô feliz que esse bichinho aí gostou de mim. Acho que foi isso. Isso bem que o meu óculos ali tá vermelho, né? Não, pra eu botar o óculos escuro, vamos fazer assim, ó. Quando o meu boneco tiver de óculos... Meu Deus, a luz existe. Putz. Quando o meu boneco tiver de óculos escuro, que tem como, mais pra frente aí a gente vai ganhar. Aí eu ponho o óculos escuro também. Pode ser? É nóis. Não esquece de deixar o like. Galera, feliz ano novo! Esse é o último vídeo do ano e tudo mais! É! Meu jeito caramba, batido no microfone. Então, feliz ano novo a todos vocês. Tudo de bom acontecer com vocês? O cara tá perguntando se eu sou um trial goer. Sou um trial goer. Uh, você tava aí dando um pau no Team School. Tava dando um pau no Team School. Então eu vou curar seus pokémons. Cura meus pokémons! Faz o que você quiser, mano. Fica à vontade. Não tem problema. Parece que, tipo, tem alguns Team School, alguns caras da Team School que, tipo, vazaram. Não tô mais por aí. Eles devem ter corrido depois que viram o seu chefe sendo derrotado. Uncle Nano. Olha só a menina do trial fantasma. Conhece esse cara. E aqui vem o som de novo. Tipo aquela prima chata que chega fazendo barulho assim. Ai, lá vem o barulho. Ahn, bom, me desculpa. Bom, eu tava... Você deve tá assustado, né? Obrigado, Tio Sam. De verdade. Você é realmente alguma coisa. Tipo, você é realmente algo. Como se eu fosse algo especial. Bom, tio, é isso aí. Você é um excelente policial, não é mesmo? Então, tipo, eu espero que você mantenha os olhos aí nas coisas por aqui. Tá bom? Então, é isso aí. Se você for ficar por aqui ou não, tipo, sabe? Para essa galera aí do Team School e tudo mais. Cara, tá chovendo. Esse povo não tem noção. Eu quero que vocês parem pra perceber. Que tem uns dois minutos que a gente tá conversando debaixo da chuva. E tem vários lugares cobertos, entendeu? Era uma coisa, sabe? Óbvia. Óbvia. Vamos lá. Diz que os negócios... Alguma coisa ali... Ah, tá bom. É isso aí. A galera muito mal, muito louca. Essa galera do Team School. Mesmo depois de tudo, isso aí que rolou. Tio Sam, você vai parar de pentear o cabelo ou você vai jogar? Eu não sei. Estou indeciso ainda. O que você disse? Isso é o que você disse. É isso que você disse? Bom, eu acho que todos os pokémons... Eles podem depender, tipo... Da Eater Foundation. Mas assim, cara... Esse Team School machuca eles. Então, tipo, se você ficar aqui e cuidar disso, vai rolar umas coisas legais, não vai? Vamos, vai rolar. É isso aí. Então vai lá, ele vai cuidar. É isso aí. Vai levar o Jungus e vai levar pra Eater House. Ah, Eater House é aquela casinha, não é a Eater Foundation. A Eater Foundation é a ilha. Eu preciso colocar isso na minha cabeça como gatilho pra eu lembrar dessa história mais fácil. Pra na hora que precisar explicar alguma coisa mais tensa. Mas tem um tempinho já que a gente não tem uma história mais tensa. A gente tá só caminhando e cantando e seguindo a canção. Ah, cara... Ah, eu vou voltar pra te ver novamente. Bom, olha lá o tio. Esse cara é o melhor. Cara, eu esqueci do Nanu. Na hora que eu gravei o meu vídeo Care Battalion, eu esqueci do Nanu. O Nanu, ele é mais foda que o Glade. Porque, olha só, a menina tá falando. Tio, eu vou te ver, tá? Fica tranquilo. Uma hora a gente vê e o tio já tá respondendo. Ninguém tá pedindo pra você. Aí ele já põe resistência. Não, ninguém tá pedindo pra você vir me ver, não. Fica de boa. Some. Não preciso nem voltar mais. Aquele tio chato, sabe? Aquele tio que... É o tipo de tio que não faz o pavê. A piada do pavê. Bom, vem aí na casa do Aether House e quando você tiver terminado a Lola. Ele deve olhar e falar, ah, Lola, amém, velho. Não queria trabalhar aqui nessa ilha, velho. Bom, os pokémons ficam lá socados dentro dessas pokébolas. E o Team School, tipo, fecha eles dentro da sua pequena cidade. Bom, quem? Que tipo de pessoa que curte essa experiência? E vazou, grilado. Esse cara é dos meus. Vamos lá. Let's go after Acerola. Quem tá falando isso é a nossa Pokédex ali, ó. Mandou a gente voltar lá pra Aether House. Eu consigo voar daqui? Charizard, você voou daqui. Voou na chuva, Charizard, né? Saiu um fato curioso também. Vamos voltar lá pra... Embaixo desses trencudos. Acho que nem foi na Aether Foundation, hein? Mandou a gente ir na Aether... Aether House? Ué, eu esqueci. Vamos lá, Charizardano debaixo da chuva, mas aqui não chove mais. Curioso. Talvez eu deveria ter curado os nossos pokémons, né? Pra eles não ficarem nas últimas lá. Não sei como é que eles estão. Coitados. Não, eles estão toppers. O Nanu curou todo mundo, né? Esqueci. O Nanu curou todo mundo. Nanu, brother. Aqui tem essa tia que cura os nossos pokémons também. Não, ela só conversa. Eu não entendi por que uma parte dessa galera de blusa verde cura os pokémons, outra parte não cura os pokémons. Acho que todo mundo poderia curar. Estamos em casa. A gente trouxe o Yungus com a gente também. Saiu vazando. Olha o Raul e a criançada. O que está rolando aqui? Tio Sam, olha o Raul. Bom, me desculpe. É porque, tipo... Eu não consigo fazer, tipo... Eu não consigo fazer e eu ri, sabe? Nem eu ri nesse momento. Mas por quê? O que aconteceu? Ela... Miss Lily! Ela foi embora. Vixe. Cara, Severo Horus Earlier. Ah, vai contar o que rolou antes. Olha aí, algumas horas antes disso. Olha lá, chegou um pessoal. Vocês, pessoas! Ninguém vai desaparecer dessa vez, hã? Parece que vocês precisam, tipo, escutar que vocês estão errados. De vez em quando escutar que vocês estão errados. Bom, isso foi diferente. O Neb, tipo eu, a gente estava os dois aí em encrenca. E, bom, só tinha uma razão pra, tipo, né? Ele usar o seu poder e tudo mais. Bom, a gente conseguiu escapar com vida. Por conta disso. E mimimi, a mesma história de sempre. A mema. Eu gosto de falar a mema. Vocês já viram nos vídeos? Mema. Eu falo muito mema. Mema é massa. Bom, eu acho que, tipo... Eu não estou capaz de fazer muito, sabe? Eu mesmo. E eu acho que vou fazer esses negócios aí pra usar o poder dele de novo. Eu não quero fazer isso. Eu estou determinado pra não deixar que isso aconteça. É por isso que dessa vez, ou não importa o que aconteça, eu vou fazer uns lances aí, tipo, sabe? Eu vou tentar não me deixar em encrenca de novo, entendeu? Yo, girl! Você sabe que você está em problema agora, certo? Não me esponja a pequena princesa. Tá de boa. Bom, não tem nada... Não tem nada mais aqui que a gente pode tirar de você, né? Então, tipo, o que me lembra de... Que... Talvez... Você não seja a única coisa aqui ao redor que pode ser chamada de... Ladrões de Pokémon. Chamou ela de ladrão porque ela roubou o Cosmog. Eu acho que é isso daí que você é, não é? Mas, por favor, tipo, eu não quero machucar ninguém, cara, com isso. Eu vou... Wilingly. Wiling... Eu estou tentando um Wiling. Wiling, eu não lembro o que é um Wiling direito, mas... Beleza. Vai ficar babroso, galera. Desculpa. Bom, o que vocês quiserem... Pra não machucar ele. Acho que ela pegou e cedeu. Aquela mulher chamada Pluméria... Veio aqui depois que a Cerola vazou. O quê? Eu deveria ser um treinador Pokémon, mas, tipo, sabe? Tipo, trazer um pouco e a Lily tentou me proteger. E a Lily, tipo, não queria que nenhuma batalha Pokémon se começasse. E ela pegou e se entregou. E agora chegou o Gladeon. Foi isso que eu escutei? Você estava escutando atrás da porta, Gladeon? Eu não esperava ir pra você. Sei lá. Se parecesse mais legal. Bom, a Lily... A Lily que pegou o Cosmog... Como assim? Você sabe quem é a Lily? Ele sempre, tipo, aquela cara... Tipo, seus burros. Vocês são muito burros. Bom, vocês são inúteis demais e fracos. Cara, o Cosmog, a Lily... Ah, tipo, cara... Vou mostrar pra vocês o quão bravo vocês me deixaram. Aí ele fica puto. Chega assim... Tô puto! Pokémons, vai! Vamos começar uma batalha, Pokémon! Esse Gladeon é o melhor. Ele é um cara dos meus também. É um cara irritado. Eu gosto de gente que se irrita fácil. Porque a vida foi feita pra se irritar fácil, criança. Tô brincando. Não foi. Ano novo, vida nova. Problemas novos. Infelicidades novas. Que nada, gente. Ano novo é tudo de bom. Tudo de legal. Vai ficar tudo bom pra todo mundo. Tá nóis. Tomamos um golpe voador, que não é nada pra gente. A gente vai dar um Hadouken, que vai ser tudo pra esse Golbat. Que não. Sanderela. Vamos levar os bichos aí, pô. Ele recuou. Mandou o Type No. Ah, que esperta ela. Que esperta. O Type No, como ele tá sem nada, ele tá com tipo normal, né? Porque ele muda de tipo, né? Quando faz uns roleios aí. Olha lá. Criamos uma erupção. Uma... Uma... Um furúnculo. Embaixo ali do Type No. Explodiu. Envenenou ele. Olha lá. Meio que abre um furúnculo na terra. Já era o Type No, o Gladeon. Lamento. O Pokémon que tem um rabo de Vaporeon. Extremamente engraçado. Sanderela. Level 46. E compartilhou a experiência dela com um monte de galera. E vai mandar um Sneasel. Esse Sneasel não é muito legal pra gente, não. Esse Sneasel. Ele bate na gente com os dois tipos, né, cara? Vai ter que ser Air Power mesmo. É a melhor coisa que a gente tem contra ele. Ele começou com Fence Attack, ótimo. Vai ser um super efetivinho de leve. Vamos ver o nosso Air Power se leve esse bicho. Não levou, mas foi bom. Foi bom. Vamos de Giga Drain agora, vai. Se a gente conseguir não morrer... A gente não vai morrer, já que ele deu Fence Attack de novo. Ou dá crítico e a gente morre. Crítico ou perdoa, cara? Porque crítico, assim, sabe? Você não espera, né, velho? Tomar um crítico. Cara, eu acho que a Kellogg está há muito tempo sem entrar em ação, hein? Tio Sam, é sério que você vai mandar um Pokémon de fogo contra um de gelo? É lógico, meu brother. A gente está na vantagem. Eu demorei três gerações pra entender isso, mas eu entendi na terceira. Que fogo não apanha pra gelo. Fogo bate em gelo. Eu juro pra vocês, minha cabeça não raciocinava isso. Eu pensava, tipo, não, é azul, é água. A água bate em fogo, o gelo bate em fogo. Eu demorei pra entender isso, falei. Mas eu aprendi. Na terceira geração, lá no Rubi e Safir. Onde eu fui jogar mais competitivinho e tudo mais. Vamos lá, eu vou mandar o Golbot dele de novo, que já está meio derrubado esse Golbot, né? A gente já sabe. O Fire Fang vai levar ele tranquilaço. De boaça. Vou tomar um Acrobatics aqui, porque o nosso Kellogg's... A nossa Kellogg's é lutador e fogo, né? Como os bons starters de fogo são. Não, nesse ano eles quiseram inovar e falar que esse bicho aí é noturno. Apesar dele não ter muita cara de noturno, fora essas listras pretas aí. Olha o Glade. O Glade não perde, ele fica putaço. Tipo, cara, que coisa mais, sabe? Tipo, agonizante aí, mano. Estão gruadaz com isso. Toma seis mil. Seis mil ienes. Que é tipo... Pra cantadoletas? 60 doletas. É muito dinheiro. Bom, deveria ter tipo, cara... Nossa, velho. Vou fazer uma batalha com o Mestre. Mas, cara, eu falei pra vocês dois. Eu falei que aquele Cosmog pode trazer um desastre pra toda a Lola. Vão ter que pegar ele de volta, galera. Cara, eu vou ter que sair, tipo... Bom, eles vão sair pelo Ferry Terminal. Pelo negócio lá do trem. Bom, vocês precisam vir com a... Vocês precisam vir comigo. E, tipo, não importa, sabe? Se vocês gostem ou não. A única questão é... Vocês estão prontos pra vir comigo agora ou não? Ah, eu tô pronto. Eu não tô fazendo nada. Bom, então, beleza. Let's go. E o macaco olhou e falou... Hensgar. Tava rolando uma treta. Vocês podem voltar o vídeo aí que vocês vão ver. O macacão me deu uma virada assim e falou... É Hensgar. Bom, a gente tá aí no negócio do... Não é trem, não, né, cara? É dos barcos. Provavelmente a gente vai mudar de ilha agora, viu? Tô sentindo isso. Então, a gente tá esperando pelo Raul? Ele tá vindo. Tá chegando. Bom, acho que sim. Ele é uma criança interessante. Eu vou te dar isso, tá? Cresceu como... Como, né, tipo, um Kahuna muito foda, tal. Nas sombras, né, dele. E continua tentando, tipo, superar, né? O Hala ou ser igual a ele. Eu não poderia fazer isso. Aí chegou o mano aí, ó. Officer Nanu? Ó, a galera tem medo desse cara. Eu queria ser esse cara, você viu? O Glade o quê? O Glade deu uma murchada perto desse cara aí, ó. Parece um zumbi. Se pelo menos o Team School, cara, tivesse, tipo, sabe... Fizesse os seus problemas só em Portal. Mas não. Eles têm que fazer todo esse bagulho aí e tudo mais, né? Você aí, garoto. Eu sou o Kahuna dessa ilha, você sabia? Então, batalha contra mim. Eu vou te dar uma boa experiência, tipo, sabe... Se você estiver esperando aí, sabe... Se tornar um mestre do Island Challenge. Cara, eu poderia responder pra ele. Não, obrigado. Eu vou responder pra ele. Não, obrigado. Eu não quero ser um... Cara, essa viagem, tipo, então... Tipo, se você não quiser batalhar comigo, eu vou pra casa. Por quê? Ah, tem como conversar com ele. É lógico que a gente vai batalhar contra ele. E tipo, Tio Sam, pra mim... Caramba, pra mim, eu já ia ler agora. Pra mim, a gente ia bugar a história do jogo. Esse cara é tão legal que ele aparece sentado de chinela na hora da batalha dele. E tipo, ele tem o fundinho ali dos caras top, hein. Que foi igual a Negona, igual o Hala. E agora tem o Nanu. Esqueci o nome da menina lá, velho. Presença lá, de rosa, moreninha. Ela é muito massa. É com C, não é? Eu acho que é com C. Vamos lá. Shadow Ball, Earth Power. Earth Power, meu amigo. Cinderella, toca o terror aí. Eu gosto da Cinderella... Ixi, ixi. Tomamos o primeiro. Não era pra ter tomado o primeiro, não, meu amigo. Essa coisa não tem fraqueza, né? Essa coisa ou é o Espiritomb que não tem fraqueza? Acho que é o Espiritomb. Vou tomar o Shadow Ball. Tomara que ele ranque menos do que o primeiro, pra gente ficar vivo. Com 7 de vida, como a gente ficou agora. Excelente. Vamos lá, Sable Eyes vão caindo. Galera, de coração, espero que todos vocês estejam aí fazendo ótimas promessas pra 2017, cumprindo um monte de coisa legal e que o ano de vocês seja muito bom. Esse é o último vídeo que eu estou gravando aqui do ano. Acho que é mesmo o último vídeo do ano. E... Giga Drainzaço aqui, ó. Super efetivo. Só que quem dera que a gente atacasse primeiro, hein? Sanderella não ataca primeiro que ninguém, ninguém. Ele nem é tão tanker defensivo assim. Eu não saquei a do Sanderella ainda. Porque, tipo, se ele é lento, ele não é nem chamado de canhão de vidro, né? Nem pode ser, porque ele também não é tão vidro assim. Sexy Broto! Vai lá, mexe as perninhas aí e toca o Terror. Vamos lá. Drop Kick, tudo efetivo, vocês viram, né? Tudo praticamente super efetivo dessa melhoria. Abraço, meu amigo. Tá fácil, hein, patrão. Manda um Tiranitar aí ou tá fácil demais. Vamos dar um Persian? E vai ser aquele de Alola, paia? Vamos de Drop Kick, cara. É estabiado. Parece que a gente tem um ataque muito alto. Eu não tomo golpe de prioridade, porque eu sou a Rainha Majestade, meu amigo. Eu tenho Queen Majestie. Não tomo golpe de prioridade. O senhor não sabia disso, Sr. Nanu? Agora a gente toma um rolê mais tenso. Drop Kick. Tu só lembra de pôr o Ariel, hein? Não tem como ter um Vick sem o Ariel. É verdade. Calma aí que daqui a pouco o Rola. Olha só, vamos tomar um Zemul. Provavelmente pro Keo, né? Ele vai explodir a gente com esse Zemul aí. Liberando a sua força Black Hole Eclipse. Olha só, rapaz. Olha esse gato. Deu aquele golpe, cara. Esse golpe eu conheço mais, esse golpe. É o golpe que o cara do Naruto usa lá, no finalzinho. Que faz aquelas bolas lá. Que aqui os... A Kyuubi usa aqui os... Esqueci o nome. Esqueci o nome. Como que... A Kyuubi é o quê, velho? Kyuubi, o Hashibi... Ou... Vou lembrar. Eles eram umas criaturas que... Não lembro. No meio do vídeo eu vou lembrar. Ariel, ganha aí pra nós. Vai, de Moonblash. Toca o terror aí. Chama o poder da Sailor Moon. E é nóis. Critou. E o Ariel não tomou nada. Pra vocês verem que o Ariel é foda. Pelo poder da Sailor Marte, meu amigo. Aí, ó. É, dá a Sailor Moon mesmo. Não dá pra fazer piada pra outros, não. O option Moonblash tem que ser a Sailor Moon. Derrotamos o Nanu. E ele fala... Esse cara é muito legal. Todos não. Falta o Volt bugar. Quase todos os nossos pokémons estão evoluídos agora com essa incrível evolução do Rastasaur. Que agora vocês vão entender por que ele leva esse nome de Rasta. Porque ele curte Bob Marley? Porque ele é do Reggae? Não, é porque ele é um dragão Rastafari. Olha isso aí. Komou. Eu tinha esquecido o nome dele. É ou não é um dragão Rastafari? Sei lá. Pensa aquele hipster que vende as coisas que a natureza dá lá. Da arte dele que a natureza dá. Você acha que se ele tivesse um pokémon, não seria o Komou? Seria. Bem na cara dele. Pokémon Missanga. Rastafari. E é o super da geração, né? Teoricamente. Olha só. Vamos completar o bingão aí. Jangmo-o, Hakmo-o, Komou. E... Todo mundo aí. Na Pokédex. Topperso. Dragão e lutador. Quando ele vê os inimigos ali, ele joga essas escalas aí no rabo. E aí, mano, fica tipo assim, enfraquece os oponentes, deixando eles, tipo, sabe, fugindo e, sabe, quebrando e fugindo pro pânico. É, alguém como... Ou às vezes ele canta uma música de reggae, sei lá. Olha só. Clanding Scales. Deve ser um golpe único dele, né? Porque... Ou deve... Deve ser aqueles golpes que três pokémons aprende, sim. Olha só. É dragão, hein? Essa treta. É especial. Usuário joga os negócios aí, beleza, grande ataque. O usuário tem a sua defesa, cai a defesa depois de cada ataque. 100%. Ele tem especial de 109, ataque de 116. Cara, eu acho que o golpe mais inútil que a gente tem nele nesse momento é o Shadowclaw. Vamos trabalhar ele, como ele tá com ataque e especial ataque meio dividido. Vamos ter um ataque dragão. Vamos ter um especial ataque dragão. Um ataque lutador, que também é estabiado. E vamos manter ali o nosso false swipe, que é o nosso pokémon que pode dar as porradinhas. A galera, assim, nocautear a galera, deixando eles como um de vida. Fazendo a nossa captura levemente mais fácil. Tá aí o Nanu. É isso aí, cara, galera. Pá, é isso aí. Team School. Acho que você tá pronto. É isso aí, meu amigo. Por conta desse trabalho louco seu, deixa eu te dar esse incrível insígnio do Digimon aqui, ou não. Toma, isso aqui é seu. Tá aí a animação clássica. Tá aí o símbolo da Lunala. Só que é do tipo Dark. A Lunala não é Dark. Pareceu a Lunala, né? Pelo menos pra mim. Pode ser que pra você não pareça. A gente ganhou o carimbinho aí. Esse carimbo é da onde, tio Sam? Do Monster Hunter. Claro, quem jogou Monster Hunter sabe que é cheio desses carimbos aí. Isso aí, Pokémon copiou pesadaço. Ah, se você quiser usar esse Dark Type Z Power, você tem que fazer algo como isso. Sabe quem que fazia muito isso? Aquele cara do King of Fighters. Lembrei. Qual que era o nome dele? Eu sou ótimo com o nome. Vocês já perceberam, né? Era Iori? O Kio é o menino do fogo vermelho. O Iori é o cara que é do fogo roxo. Esqueci o nome dele, velho. Mas ele fazia uns trânsito. Ele tem a pegada meio zumbi, né? Tem umas histórias de King of Fighters que falam que o time dele lá é meio zumbi. É um rolê, assim. Eu sou o time Street Fighter, né, cara? Tá aqui. Cadê meu livrinho do Street Fighter? Tá por aí, entendeu? Aqui, ó. Esse aqui é meu livrinho. Olha só. Design Collection de Street Fighter V. Isso aqui é porque eu tenho edição de colecionador de Street Fighter V. Eu acho muito louco. Vou até mostrar o meu Ryu pra vocês. Calma aí. Aqui o meu Ryu. Topzíssimo. Chussa, volta a jogar Pokémon. Vou voltar. Aqui a base dele. Street Fighter V. Loucura. Chussa, mas por que você comprou o jogo da edição de colecionador? Você é muito fã, assim? Eu sou fã. Vocês já perceberam que a minha logo é meio Street Fighter? Eu tenho quatro Street Fighter no meu quarto. Mas a real, eu normalmente não compro a edição de colecionador. O do Street Fighter eu comprei porque tava 5 dólares mais barato que a edição regular. Você pira? Ainda vem com a miniatura e você tem tudo. Aí eu falei, sério? Hã? Não passará por mim essa oportunidade. Aí eu comprei. No Mundial de São Francisco. Cara, você tá tentando realmente se tornar mais forte e tudo mais. Tipo. O que que esse... Tá dependendo, cara? Pra vocês irem lá e dar esse pau aí nesse Team School logo. Ó, chegou o Hau. Tio Sal. Ou seja, enquanto eu não derrotasse o cara, o Hau não ia chegar. Cara, não fala nenhuma palavra tentando ser engraçado, por favor. O Gleidon já tá grilado. Não, eu não vou tentar, não. Eu tô tentando ser mais forte, entendeu? A Lili não deveria, sabe? Coisa que a Lili não deveria ser. Tipo. Eu tô pronto, não importa o que, cara. Vamos lá pegar a nossa garota de volta. Ele não falou nossa garota, não. Mas, tipo, vamos pegar o nosso sorriso e a nossa aventura, tornar a nossa aventura seja divertida. E dê um sorrisão depois. Mas, cara, pra onde que a Lili foi levada? Tipo, não pode ser Poultown. O Tio Sal acabou de... Tava lá o tempo todo. Você tá muito quieto, cara. Tipo, sabe? Idiota. Você é inocente demais. Foi pra Aether Paradise. Só pode ser Aether Paradise. Aether Paradise! Parece que tá começando a desenrolar essa história do jogo. Vai rolar uma treta agora, ó. Já chegamos? Teletransporte, né, mano? Igual o Goku, ó. Olha só. A gente vem nesse barco tunadão, hein? Pretão. Mó legal. Bem mais legal que o do Kukui. Bom, aqui a... Cara, esqueci até o lugar onde a galera dos barcos estaciona. Cara, o que que é um harbor? Beleza. Tá aqui o negócio da Aether Paradise. Bom, não era pra ser quieto desse jeito. Vocês dois, fiquem atentos. Por que que você acha que a Lili tá aqui no Aether Paradise? Ela quer estar aqui. Tipo, ah, esse cara! Beleza, velho. É isso aí. Onde que a gente tem que ir? A gente tem que procurar por ela, perguntar ao redor. Cara, eu acho que a gente tem que perguntar ao redor, velho. Acho que parece mais sensato, né? Oi, por favor. Você conhece essa menina aqui? Por acaso vocês sequestraram ela? Alguma coisa assim? Bom, ele vai pegar o elevador. Beleza, ele pegou o elevador. Então você acha que, tipo, a gente tem que seguir esse cara? Ele não tem nenhum plano, mano. Cara, o Hal falou... Cara, é engraçado ver o Hal falando isso, né? Porque o Hal parece ser o cara que, tipo, não faz plano nenhum. Você vai ser aquele idiotão, né? Da turma. Não quero voltar pra melee. Aqui não tem nada. Nenhum item secreto, nem nada. Mas eu acho que tá o bom aqui da gente, talvez, começar o nosso discurso de Ano Novo. Chirso, você fez um discurso de Ano Novo? Não, não fiz. Então, por isso que eu acho que eu vou batalhar, em vez de fazer um discurso de Ano Novo. Porque eu não tenho um discurso de Ano Novo. Tá aí o símbolo da Aether Foundation. A galera tá frenética. Olha esse cara. Esse sorriso dele é meio falso, hein? Caramba! Olha o tamanho dessa muriçoca! Meu Deus, eu preciso parar o vídeo pra matar ela. Nossa, eu podia muito matar ela e conseguir mostrar pra vocês. Eu ia tornar linda. Eu ia perguntar pra vocês. Que YouTube matou uma muriçoca ao vivo no vídeo? Não, não. Quase. Ou não. Galera, eu tô na quest, mas tá meu soca agora. Não consigo concentrar mais. Vambora. Sexy Broto! A Nintendo tentou boicotar nós, mas a gente conseguiu deixar o nosso Pokémon soando como o Sexy Brot ainda. Ah, é dragão e dragão e dragão esse bicho, né? Ele é dragão em alguma coisa? Ele é venenoso, esse dragão? Não lembro se ele é venenoso. Se ele for venenoso, a Ser Power vai ser bom. Se ele não for venenoso, a gente deu rata. Ele não é venenoso. Talvez a evolução dele, que fica a gosminha ali, o... Vai, mamamã. Caramba, velho. Eu preciso muito estudar a Pokédex e esquecer um dos bichos lá igual é ele, cara. O outro é... O outro tem outro nome. Tá difícil hoje, galera. Hoje a memória não tá funcionando muito bem, não. A Kyuubi é um... Cara, o que que a Kyuubi é, velho? Não é uma Hachiba. Hachiba é um número. É... Então, tipo, Hachiba é de 8, o Kyu é de 9. Cara, o que que a Kyuubi é? Pelo amor de Deus, coloca nos comentários nesse vídeo. Tá, puta... Tch, 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 tch. Vamos gerar power mesmo Vocês estão achando que não Mas eu tô aqui, ó, no Google É um biju? É um biju? É as biju, mano É o que a Katsuko tá buscando Capturando todas as biju do universo intergaláctico Como que eu esqueci disso, mano? É uma biju aqui Ariel, 48 Tá ficando velhão, hein Chegaram os cinquentão Alguém aprendeu flamethrower Não, a Kellogg's não rola Como que tá o especial ataque dela? Não, muito abaixo Não rola Esquece Manter os golpes antigos Não vai rolar, Kellogg's Ele vai mandar um Lumineon, ó Aquele peixinho que todo mundo esquece Ninguém lembra dele, ó Você tá lembrando o que você tá vendo agora na sua frente Mas se eu pedir pra você falar 500 Pokémon Você não vai falar o Lumineon Não vai Talvez você fale porque esse beat esteja fresco na sua cabeça Mas você não vai falar o Lumineon Nunca Ele curou? Foi com uma habilidade dele? Ou foi uma Berry? Isso aí me deixou meio encucado agora Partiu User of Power E pronto A gente vai encerrar esse episódio de hoje Com esta linda batalha Nós estamos na Aether Paradise E a gente vai tentar É... Salvar o mundo Que é o que a gente faz A gente é herói do jogo Entendeu? A gente é foda O Raul é engraçado O Gladeon é meio estressado E vamos lá O nosso Girocóptero Não vai fazer o Girocóptero mesmo? Aê! Fez! Galera, tudo de bom pra vocês? De coração, velho Muito obrigado a todos vocês que acompanham essa série Vocês sabem que eu gosto muito Eu me divirto muito com essa série Muito obrigado por tudo, cara Que vocês fizeram durante todo o ano Você que apoiou Você que sempre deixa o seu like Cara, você não tem noção do quanto isso é importante Com todos esses erros que o YouTube tem feito, sabe? Tipo, cara Por isso que eu quero começar a falar no começo do meu vídeo Tipo, cara Mesmo se você for inscrito do canal Tipo, se desinscreva Inscreva de novo, sabe? Se você assiste pelo celular Já clicou no sininho Pra você receber notificação É... Desclica do sininho Clica no sininho de novo Pra ver se você, tipo, resolve Eu sei que o vídeo tem chegado em muito menos pessoas Eu tive, tipo Quase 10 pessoas falaram pra mim Que, tipo, elas foram Sabe? Se desinscreveram do canal Porque o YouTube desinscreveu Então tomem cuidado Pra não acontecer isso com vocês Mas tô muito feliz, velho De vocês estarem aqui assistindo De vocês terem passado Mais um ano aí comigo Porque no final de 2015 Eu não estava... No final de 2014 Eu não estava aqui No final de 2015 Eu estava começando No final de 2016 Eu já tô um pouquinho mais encorpado aí Mais gordinho aqui no YouTube E tudo mais Mas eu espero que no final de 2017 A gente esteja bem mais legal aí De uma forma que todos vocês se orgulhem bastante E que vocês gostem bastante, tá bom? Muito obrigado Tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus, galera Aproveitem pra se divertir Não chapem demais Se você é criança Aproveitem pra dormir Que dormir é a melhor coisa Acredito em mim Quanto mais velho você vai ficando Mais você percebe que dormir é o que há Galera, tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Brofistos Brothers E a gente se vê em 2017 Jogando Pokémon Sun Infelizmente Vai demorar muito Quem sabe um dia Valeu demais Tchau, tchau Uh! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho